Saudações Esmeraldinas, parece que agora vai O Cauã tem proposta oficial de time brasileiro E time português também tentou negociar com o atleta Então mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas e esse vídeo é um oferecimento De Space Green, o universo do torcedor esmeraldino A Space Green é a nova loja dedicada ao torcedor esmeraldino Lá você vai encontrar toda a linha de camisas do Goiás Da linha 2023, lançamento desse ano Uma linha de acessórios, copos, chaveiros e tudo Relacionado ao Goiás, voltado pra você Torcedor esmeraldino Então vai lá, vale a pena conhecer Space Green Vou deixar aqui as redes sociais da Space Green Pra você acompanhar e seguir no Instagram Saudações Esmeraldinas e tem aí mais um capítulo da novela Cauã Há pouco mais de um mês teve aí o seu embrólio Envolvendo a sua renovação Onde o atleta foi afastado do elenco principal Voltou a treinar em separado no Sub-20 E eu peço pra você torcedor esmeraldino A deixar o seu like Se inscrever no canal se não for inscrito Ativar o sininho para os próximos vídeos Ou próximas lives Porque aqui o canal Sintonia Esmeraldina É voltado pra você torcedor esmeraldino E você fazendo isso ajuda Essa mensagem aqui ó Esse vídeo a bombar Para o restante dos torcedores esmeraldinos Assim como você ficar bem informado Aqui no canal do Sintonia Esmeraldina Que a prioridade aqui é sempre o Goiás Esporte Clube Saudações Esmeraldinas Temos aí mais um capítulo da novela Cauã né O atleta jovem jogador Que na época tinha 17 anos Foi afastado do elenco principal Foi treinar em separado Devido a um embrólio envolvendo a sua renovação Nós aqui do canal Sintonia Esmeraldina Colocamos em primeira mão Tudo ali um descritivo Sobre a história envolvendo o Cauã E sua renovação O Cauã que nesse ano de 2003 Foi o elenco principal Fez 10 jogos fazendo 2 gols E duas assistências O Cauã Que era tido como uma das maiores revelações Dos últimos tempos do Goiás Teve esse embólio envolvendo a sua renovação Que na época Goiás fez uma proposta salarial De 15 mil reais Com gatilhos Que chegariam a 30 mil reais E isso ele já cumpriu Que eram os próprios 10 jogos Então o Goiás foi atrás dessa renovação E o empresário Que tinha antes apalavrado A sua renovação Acabou retirando Acabou não aceitando E assinando o contrato com o Goiás Então o Goiás fez O afastamento do atleta Enquanto eles decidiam Essa questão da renovação Na época o empresário Chegou a citar Que o Goiás Receberia o valor da multa Para times nacionais Que teriam times nacionais Interessados no Cauã A janela fechou No dia 20 de abril E nenhuma proposta foi feita Nenhum pagamento de multa Foi feito para o Cauã A única proposta chegou Chegou agora E a gente vai falar um pouquinho Sobre ela Mas antes Fechando a janela Aqui a gente do Sindonês Vinaldino Também publicou Que o Goiás Iria atrás novamente De uma renovação E uma nova negociação Com os empresários E o próprio atleta Com o próprio Cauã Para discutir a renovação E a permanência no Goiás Mas isso não obteve sucesso Nós do Sindonês Vinaldino Em primeira mão Recebemos a informação Do time que está Interessado no Cauã E também apuramos Sobre essa informação Então o time que está Interessado no Cauã É o Fortaleza O Fortaleza vai pagar Se a esposa pagar Cerca de 3 milhões de reais Pela multa do Cauã Só que o Cauã Você vai poder jogar agora No segundo semestre Na próxima janela Janela de inscrição Que a janela de inscrição Já foi finalizada E com um salário Pouco mais do que o Goiás Havia oferecido Um salário de cerca De 35 mil reais Para o Cauã Até hoje com 18 anos de idade Então a gente vê A informação que o diretor Dessa categoria de base Eduardo Pinheiro Esteve recentemente Em Portugal Também tentando intermediar Em uma negociação Entre o esporte de Portugal E o Cauã Então os agentes Desse jogador Recusaram a oferta Do esporte de Portugal Esporte que tem tradição Em revelar Jogadores para o restante Da Europa Seria uma oportunidade Muito grande Para o jogador Cauã Então o destino provável Do Cauã É o Fortaleza O time do Nordeste Que vem tendo destaque Nos últimos anos Desceu bastante Tem disputado Com competições internacionais E tem tido relevância No cenário nacional Embora Que seja uma perda Importante Para o Goiás Porque é um potencial Valor Que o Goiás teria Que seria O Cauã Jogando Tanto desportivamente Como também Financeiramente Futuramente O Cauã Seria um ativo Bastante importante Para o Goiás Mas vale ressaltar Que durante todo esse tempo A postura E a atitude Tanto do Cauã Como também Do seu empresário Em não aceitar A proposta Primeira Proposta do Goiás A proposta Que era Muito interessante Para o Cauã Que ganhava Cerca de 2 3 mil reais No Goiás Teve uma proposta De inovação Para 15 mil reais E com gatilhos Que ele já havia Atingido O Goiás Pagaria retroativo Todo esse valor O Cauã Estaria recebendo Desde o mês de março Que 30 mil reais Como jogador profissional Do Goiás Deixe aqui nos comentários O que você acha Dessa negociação Com o Fortaleza Dessa negativa Para o esporte De Portugal E também Sobre a postura Do Cauã Nessa negociação Nós que o Senhor Esmeraldino Estamos acompanhando De perto Essa situação Apurando cada informação Que a nós nos chega Indo atrás De informações Para você Torcedor Esmeraldino Então O Cauã Não deve permanecer No Goiás Infelizmente É uma perda considerável Mas Desejo boa sorte Ao atleta No seu destino Que Seja uma decisão acertada Essa saída do Goiás Que ele tenha sucesso Mas Queria muito Ver o Cauã Permanecendo E jogando ainda Com a camisa do Goiás Era a expectativa Que eu tinha A esperança que eu tinha Mas Pelo visto Isso não vai se concretizar O Cauã Deve ir mesmo Para o Fortaleza Então Agradeço você Que viu esse vídeo Até o final Saudações Esmeraldinas Te convido A deixar o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito Ativar o sininho Para os próximos vídeos Ou próximas lives Aqui que eu falo Que você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás